Música DJ Osmar Música 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 Ine, Riwandi, desde a cidade, Vindy, Iblis. É, tu não é bom. Vindy, Iblis. Abda. Danra, Riwandi. Nadia, Apto, Tim. Amém. Dari. Apto, Tim. Apto, Tim. Apto, Tim. Não dá para a próxima. É, não dá para a próxima. Eu, 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 eu. Apa mau? É, não dá para a próxima. Jangan lupa, tularca. Están já, né Bu, hasil karya dari Apto. Jelaskanlah. Sebuah Tim yang... Lampu lalu lintas yang tujelasin. Oke, tá kan, Julio Bicara. Masalahnya kenapa nih? Lo liga di rumah nilai. Gak masalah tadi. Iya, ngga. Kita lagi syuting, masih Lio TV. Silahkanlah representasikan dahulu, kepada pemirsa di... Di rumah, di luar televisi. o que é? é que o princípio de trabalhe de trabalho? como é? o princípio de trabalho na verdadeira trabalha da trabalha da trabalha aí é o canal, é o canal? e o canal? Então, o sistema de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho, Então, nós temos 3 cabalões, 3 calourões, então, quando a um caminho de direção de março, a gente que também tem que irã de março. O cara de março de março é de março. Nós temos aqui a memória. A memória é que é que o cara da março, a memória é que o cara da março, a vida é que a gente se conhece. É... 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 A gente também está no dia. É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL